O Sertão saiu do caminho de Deus Quando ele votou em quem o rei quer matar a Deus E ao seu amor e a sua família santa O Sertão entrou nos infernos da luxúria E do poder das riquezas Quando ele buscou políticos criminosos Parou de ar e roubar a Deus E ao seu amor e a sua família E ao seu evangelho de amor E ao seu evangelho de Deus